Que tiro foi esse Que tiro foi esse Que tá um arraso Que tiro foi esse Viado Que tiro foi esse Que tá um arraso Samba Na cara da inimiga Vai Samba Desfila a casa amiga Vai Samba Na cara da inimiga Vai Samba Desfila a casa amiga Que tiro foi esse